A Prefeitura de Castanheiras, através da Secretaria de Saúde, iniciou na quinta-feira, na linha 180, uma barreira sanitária para a prevenção do coronavírus e conta com o apoio da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e os agentes comunitários de saúde. Servidores da saúde e voluntários estão orientando os viajantes que passam com o objetivo de medidas de prevenção e enfrentamento da propagação do vírus. Nós estamos mais na parte de orientações. A gente orienta, teve sim algumas pessoas que retornaram para as suas localidades porque vinham para ficar em nosso município. A nossa sugestão era que fosse de volta para casa, por quê? Para que não houvesse o contato com os nossos domiciliados que já estão aqui de quarentena. Então, do que adiantaria a nossa prevenção e ver um outro cidadão de outro município onde já tem casos suspeitos? Se for só um serviço, que vão chegar, resolver alguma coisa e logo voltar para a sua cidade de origem, está entrando normal, é mais conscientização mesmo de higiene, dos cuidados necessários, de como se portar, né? Como chegar em casa, se higienizar, esse tipo de situação. Agora, muitas vezes, chegou casos de pessoas que vêm de municípios onde já suspeitos e até casos comprovados, positivo, que vinham para passar dias dentro do município. Esse foi, sim, orientado que retornasse, que ficasse de quarentena em sua casa, que não levasse para a sua família o risco de ter a doença, porque hoje a gente não consegue, porque muitos vão começar a aparecer sintomas depois do sétimo dia, oitavo dia de contaminação. Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas da higiene, como lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, evitar apertos de mãos e abraços, utilizar lenço descartável, evitar tocar o olho ou o nariz, não fique em lugares aglomerados ou por onde passam muitas pessoas. Em Castanheiras, não foi registrado nenhum caso suspeito do vírus. Sem nenhum caso suspeito. Temos, sim, domiciliados. Pessoas que vieram para o nosso município de lugares com caso positivo, esses estão domiciliados e acompanhados pela Secretaria de Saúde, pela equipe de saúde.